O Brasil não é pra amadores, não é pra amadores mesmo, é onde a vítima tem que provar que tá com a verdade, tá com a razão. Agora eu vejo a fala do delegado, do meu caso, da minha denúncia de tentativa de assalto, onde eu fui agredido com duas pedradas pra matar, e vocês podem ver aí nos vídeos que estão no meu feed, de um sujeito aqui em Juiz de Fora, que foi encontrado, ele e a esposa foram facilmente identificados, porque segundo os próprios policiais, eles já cometiam pequenos furtos aqui, já eram meio que conhecidos da polícia e tudo, e agora de repente, no meu caso, segundo o delegado do caso, não, não foi furto não, foi só uma agressão. Agressão houve, óbvio, olha como é que tá a minha cara, eu não posso trabalhar, eu não posso tirar foto, eu não posso fazer comercial, não posso fazer nada, porque eu tô assim, espero, aliás, tá bom logo, porque eu tenho turnê de show que começa a partir do dia 20 de janeiro. Agora eu quero fazer o seguinte, já que não foi, traga esse cara pra público, porque eu, todo mundo conhece, todo mundo me conhece, conhece minhas opiniões, sabe com o que eu trabalho, sabe minha casa, vieram aqui em casa. Quero saber quem é o sujeito que me deu essa pedrada pra matar, como estão nas imagens, duas pedradas, o que que ele é, porque que a gente discutiu, o cara atravessa a rua, vem na minha direção, isso tá nas imagens, coloca a mão debaixo da blusa, simulando uma arma, eu vejo que ele não tá armado, ele vem pra cima de um amigo meu, que tá com o celular, e eu interrompo aquilo, eu entro no meio daquela situação, pra amedrontar ele, ele sai amedrontado, pega duas pedradas e me dá, porque, qual foi a discussão antes? Foi o que? Eu mexi com a mulher dele? Será que eu mexi com a mulher dele? Será que ele é Bolsonaro? Eu sou Lula? A motivação foi política? Foi homofóbica? Você tá me vendo com outro cara? Qual foi? Então traga esse cara público, já que já sabem quem é, traga o cara e pergunta qual foi a situação, se não foi tentativa de assalto, o que foi? O que poderia ter sido? Qual a motivação de encontrar com alguém na rua, que se atravessa a rua, vem diretamente a mim, e quem está comigo, simulando um assalto, ele tava com a mão debaixo da camisa, mostrando o que? Que tava de pau duro? Não! Tava simulando uma arma, mas eu vi que não tinha arma. E aí, claro, displicentemente, eu fui pra cima dele e reagiu ao assalto, uma coisa que eu nunca deveria ter feito. Agora, colocar em xeque a minha questão de tentativa de assalto, aí isso já tá invalidado, invalidado por quê? Por quem? Já encontraram o cara? O cara negou que foi uma tentativa de assalto? O cara disse que era o quê? Porque o cara voltou duas vezes? Porque o cara voltou depois? Então, conversa ele, pergunta, por que é que o Gustavo Mendes, por que que você deu duas pedradas no Gustavo Mendes pra matar ele? Qual foi a discussão? Você tava cobrando um dinheiro que ele tava te devendo? Você tava devendo um dinheiro ele? Vocês se conheciam? Então, qual é a motivação por trás? Eu quero saber isso. O que eu não quero é que isso fique mal esclarecido e fique sendo usado irresponsavelmente por pessoas aí na mídia, em blogs, etc. Como uma questão política, porque até então eu achei que eu tinha superado esse trauma, dessa violência terrível que eu sofri. E conseguiria tocar minha vida depois que meu olho desinchasse, que a cabeça melhorasse os pontos e tudo. Pra eu poder voltar a frequentar bar, restaurante, aqui na cidade de Juiz de Fora. Mas agora eu tô vendo o seguinte, que eu tô com medo. Porque pelos comentários violentos que eu estou vendo em postagens, em outras postagens por aí. E até mesmo em postagem minha. Eu tô com medo, porque se a galera extremista fizeram o que fizeram. Com a polícia toda envolvida. Na sede dos três poderes em Brasília, aquele quebra-quebra. O que não fariam comigo, motivados pelo ódio ou motivados por uma fala mal colocada? Então fica aí a questão. Abraço. E aí E aí E aí Uau!